Opa! 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 Galacto! 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 Não, 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 não! Deixa eu ver a sua. Tá legal, eu tô legal. Não, 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 não. Eu, essa é a coisa bem velha. É bem velha. Bem velha. Não é caro. Queria a sua filha. Vai, ó. Opa! 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 Eu nem consigo mais dormir a noite. Nunca pensei que fosse ser assim. Eu tô vidrado, apaixonado, totalmente acelerado. Mudou tudo aqui dentro de mim. E nem ligou pra minha pouquidade. Sua maturidade me encantou. Seus amigos duvidaram, quase sempre me tiraram de careta por falar de amor. Quero toda noite, toda noite, o teu corpo pra colar no meu, 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 meu. Opa!